Able, capaz, able, capaz, able, capaz, able, capaz. About, sobre, about, sobre, about, sobre. Above, acima. Above, acima. Accident, accident. Accident, accident. Accident, accident. Adventure, adventure. Afraid, receoso. Agree, aceita. Agree, aceita. Agree, aceita. Allow, permitir. Allow, permitir. Allow, permitir. Already, já. Already, já. Already, já. Borrow, pedir emprestado. Borrow, pedir emprestado. Borrow, pedir emprestado. Borrow, pedir emprestado. Abel, capaz. Able, capaz. About, sobre. About, sobre. Above, acima. Above, acima. Accident Acidente Accident Acidente Adventure 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 Afraid Recioso Afraid Recioso Agree Aceita Agree Aceita Allow Permitir Allow Permitir Already Já Already Já Borrow Pedir Emprestado Borrow Pedir Emprestado Both Ambos 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 Young Also Ambos Among Ambos entre among entre among entre angel anjo 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 angry bravo angry bravo angry bravo angry bravo any qualquer any qualquer any qualquer any argue discutir argue discutir argue discutir argue discutir around por aí around por aí around por aí around por aí attend comparecer attend comparecer attend comparecer 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 both ambos both ambos also além disso also ambulance 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 among entre among entre Angel Anjo Angel Anjo Angry Bravo Angry Bravo Any Qualquer Any Qualquer Argue Discutir Argue Discutir Around Por aí Around Por aí Attend Comparecer Attend Comparecer Awake Acordado Awake Acordado Awake Acordado Awake Acordado Bad Mau Bad Mow Bad Mow Bad Mow Baseball 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 Basketball Bath 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 Bathroom 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 Beach The praia Because Por que? Because Por que? Because Por que? Become Turnarse Become Turnarse Become Tornarse Become Tornarse Behind Atrás Behind Atrás Atrás Baseball 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 Basketball 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 Bath 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 Bathroom 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 Porquê? Because. Porquê? Become. Tornar-se. Become. Tornar-se. Behind. Atrás. Behind. Atrás. Believe. Acreditam? Believe. Acreditam? Believe. Acreditam? Believe. Acreditam? Pertencer. 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 Beside. Olavo. Beside. Olavo. Beside. Olavo. Better. MULHARES. Better. MULHARES. BITE MORDIDA BITE MORDIDA BITE MORDIDA BITE MORDIDA AGAINST CONTRA AGAINST CONTRA AGAINST CONTRA AGAINST CONTRA BITTER AMARGO BITTER AMARBO BITTER AMARBO BITTER AMARBO LOCK QUADRA LOCK QUADRA LOCK QUADRA LOCK QUADRA BLOOD SANGUE BLOOD SANGUE BLOOD SANGUE BLOOD SANGUE BELIEVE ACREDITAM ACREDITAM BELIEVE ACREDITAM PERTENCER PERTENCER BESIDE AULÁBO BESIDE AULÁBO BESIDE AULÁBO MELHORS BETTER MELHORS BETWEEN ENTER BETWEEN ENTER Bite Mordida Bite Mordida Against Contra Against Contra Bitter Amarbo Bitter Amarbo Lock Quadra Lock Quadra Blood Sangue Blood Sangue Low Golpe Low Golpe Low Golpe Low Golpe Blunt Potentially Blunt Cont stimulus Blunt Light 布 contundente. another outro 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 audience público audience público audience público audience público Boring Chato Boring Chato Boring Chato Boring Chato Anybody Qualquer pessoa Anybody Qualquer pessoa Anybody Qualquer pessoa Anybody Qualquer pessoa Anything Qualquer coisa Anything Qualquer coisa Anything Qualquer coisa Anything Qualquer coisa Anyway De qualquer forma Anyway De qualquer forma Anyway De qualquer forma. Anyway. De qualquer forma. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Appreciate. Apreciar. 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 Low. Golpe. Low. Golpe. Blunt. Contundente. Blunt. Contundente. Contundente. Another. Outro. Another. Outro. Audience. Público. Audience. Público. Boring. Chato. Chato. Boring. Chato. Anybody. Qualquer pessoa. Anybody. Qualquer pessoa. Anything. Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Anyway. Anyway. De qualquer forma. Apologize. Pedir desculpas. Apologize. Pedir desculpas. Apreciar. 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 Pausa. Break. Pausa. Break. Pausa. Break. Pausa. Bright. Bright, 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 bring, trazer, bring, trazer, bring, trazer. bug calm 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 captain 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 care, cuidado, care, cuidado, care, cuidado, care, cuidado. Cartoon CARTOON Deseim animado Cartoon Deseim animado Cartoon Deseim animado CASH DINHEIRO CASH DINHEIRO Cash DINHEIRO Cash. Dinheiro. Castle. Castelo. Castle. 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 Castelo. Break. Pausa. Break. Pausa. Bright. 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 Bring. Trazer. Bring. Trazer. Bug. Erro. Bug. Erro. Calm. Calma. Calm. Calma. Captain. Capitão. Captain. Capitão. Care. Cuidado. Care. Cuidado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cash. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Castle. Castelo. Castle. Castelo. Cause. Causa. 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 Celebrate com o ouro. Celebrate com o ouro. Century. 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 Certain. Certain. Cheap. Verato. Cheap. Verato. Cheap. Verato. Verato. Choose. Escolher. Escolher Circle Círculo 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 Class classe clever inteligente climb escalar cause 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 celebrate com um ouro celebrate com um ouro century 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 século certain certo certain certo cheap barato cheap barato choose escolher choose escolher circle 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 class 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 clever inteligente clever inteligente climb escalar climb escalar coast cost 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 cola 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 colect collect colect 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 coltar college faculdade college faculdade college faculdade faculdade comb bent comb bent comb bent comb bent comfortable 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 comic quadrinho comic Quadrinho Company Empresa Company Empresa Company Empresa Company Empresa Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Complain Reclamar Computer 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 Computador Costa 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 Cola 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 Collect Coltar Collect Coltar College Faculdade College Faculdade Home Pente Home Pente Comfortable Confortável Comfortable Confortável Comic Quadrinho Comic Quadrinho Company Empresa Company Empresa Complain Complain Reclamar Complain Reclamar Computer Computador Computer Computador Confuse Confundir Confuse 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 Confundir Confuse Confundir Build Construir Build Construir Build Construir Build Construir Parabéns. Contain. Conter. Contain. Chess. 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 Chinese. 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 Continue. 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 Copy. 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 Bubble. 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 Careful. Careful. Cuidado. Confuse. Confundir. Confuse, confundir, construir, construir, para avanço, para avanço, contain, conter, contain, conter, chess, xadrez, chess, xadrez, chinese, 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 continue, continuar, continue, Continuar Copy Copia de Copy Copia de Bubble Bolha Bubble Bolha Careful Cuidado Careful Cuidado Cave Caverna Cave Caverna Cave Caverna Cave Caverna Clearly Claramente Clearly Claramente Clearly Claramente Clearly Claramente Closet Armário de roupa Closet Armário de roupa Closet Armário de roupa Closet Armário de roupa Correct Cu jours Correct Cuplês Correct Correct Corrigir Cough Tosse Cough Tosse Cough Tosse Cough Tosse Count Contagem Count 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 Contagem Couple Casal Couple Casal Couple Couple Casal Courage Coragem Courage Coragem Courage Courage Accept Exceto Except 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 Exchange 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 cave coverna cave coverna clearly claramente closet armário de roupa closet armário de roupa correct corrigir correct corrigir cough tosse cough tosse count contagem count contagem couple casal couple casal courage coragem courage coragem except 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 exchange troca exchange troca create 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 dangerous perigoso dangerous 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 perigoso dangerous perigoso dark sombrio dark sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Dead Morto Dead Morto Dead Morto Dead Morto Deer Grida Deer Grida Deer Querida Deer Querida Delicious Delicioso Delicious Delicioso Delicious Delicioso Delicioso Dictionary Dicionário Dictionary 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 Different 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 Difficult Difficult Diligente 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 Create Criu Criu Dangerous Perigoso Dangerous Perigoso Dark Sombrio Dark Sombrio Dead Morto Dead Morto Deer Querida Deer Querida Delicious Dilicioso Delicioso Delicioso Dictionary Dicionário Dictionary Dictionary Dicionário Difícil Diligente Divide Double Draw Dziñar Cedo Early Cedo Early Cedo Early Cedo Either O Either O Either O Else Outro Else Outro Outro Else Outro Embarrassed Embarrassed Envergunhado Embarrassed 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 Engineer Engenheiro O suficiente Divide Double Double Draw During 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 Early Early Cedo Early Cedo Either O Either O Else Outro Else Outro Embarrassed 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 Envergonhado Engineer Engenheiro Engineer Engenheiro Enough Enough O suficiente Enough O suficiente Enter 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 Entrance Entrada Entrance Entrada Entrance Entrada Entrance Entrada Escape Escapar Escape 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 Even, até, even, até, ever, sempre, ever, sempre, ever, sempre, ever, sempre. Excite. Excitar. Excite. Excitar. Excite. Excitar. Excitar. Espero. Expect. Espero. Expect. Espero. Could. Poderia. Could. Poderia. Could. Poderia. craque 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 entrar entrar entrance entrava entrava escape escapar escape escapar even Even, até, even, até, ever, sempre, ever, sempre, excite, excitar, excite, excitar, expect, espero, expect, espero, could, poderia, could, poderia, crack, rachar, crack, rachar, crawl, rastejar, crawl, rastejar, crosswalk, faixa de pedestre, crosswalk, faixa de pedestre, crosswalk, Crosswalk, faixa de pedestre, crown, croa, crown, croa, crown, croa, daily, diariamente, daily, diariamente, daily. Date, encontro, date, encontro, date, encontro, date, encontro. Designer, estilista, designer, estilista. 8th, 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 8th. Difference, 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 difference. Dinosaur Dinosaur Dizzy Desajun Crosswalk Faixa de pedestre Croa Daily Diariamente Date Encontro Date Encontro Designer Estilista Designer Estilista Eighth Oitavo Eighth Oitavo Difference 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 Dinosaur 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 Dizzy Tonte Dizzy Tonte Desire Desajun 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 Dust Pueira Dust Pueira Dust Pueira Pueira Dust Dust Pueira Cava. Each. Cava. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Eleventh. Décima primeira. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Explicar Explicar Expressar 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 Failure Falha Failure Falha Famous Famous Fault 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 Flawor favor fear dust dust poeira dust poeira each cava each cava eleventh décima primeira décima primeira explain explicar explain explicar express 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 failure falha failure falha famous famoso famous famoso fault culpa fault culpa favor 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 fear medo medo fever febre 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 campo field campo field campo field campo preencher find encontrar find encontrar find encontrar find encontrar finger 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 dedo first 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 fix conspir ts 신 hangs o 측 FIX, CONSERTAR, FIX, CONSERTAR, LOWER, CHÃO, LOWER, CHÃO, LOWER, CHÃO, FOLLOW, SEG, FOLLOW, SEG, FOLLOW, SEGU, FOLLOW, SEG, FOREIGN, ESTRANGEIR-ME, FOREIGN, ESTRANGEIR-ME, FOREIGN, ESTRANGEIR-ME, FOREIGN, ESTRADIBER, FE BRI, FEBER, FE BRI, PERI. field, campo, field, campo, fill, preencher, fill, preencher, find, encontrar, find, encontrar, finger, dedo, finger, dedo, burst, primeiro, burst, primeiro, fix, consertar, fix, consertar, lower, chão, lower, chão, follow, segue, follow, segue, foreign, estrangeiro, foreign, estrangeiro, forget, esqueço, forget, esqueço, forget, esqueço, forget, esqueço, forgive, perdoar, forgive, perdoar, forgive, perdoar, forgive, perdoar, fourth, quarto, fourth, 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 quarto, fourth, quarto, gain, ganho, gain, ganho, gain, ganho, general, geral, general, 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 geral, get, pega, pega, get, pega, get, pega, get, pega, get, pega, gift, presente, gift, Presente Give Give Globe Globo 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 Glio Cola Glio Cola Glio Cola Glio Cola Forget Esqueço Forget Esqueço Forgive Perdoar Forgive Perdoar Forth Forth Quarto Forth Quarto Gain Ganho Gain Ganho General 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 Get Pega Get Pega Presente Give Dar Globe Globo Globo Goal 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 Good Good Boa Good Boa Boa Grade Grau Grade Grau Grade Grau Grade Grau Graduate 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 RAS, Urama, RAS, Urama, RAS, Urama, RAS, Urama GROCERY, MULSEARIA, GROW, CRECER, GROW, CRECER, GROW, CRECER, GROW, CRECER, GROW GIA GIA GYM 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 ACADEMIA HABIT HABITO HABIT 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 HABITO GOAL OBJETIVO GOAL OBJETIVO GOOD BOA GOOD BOA GRADE GRAU GRADE GRAU GRADUATE GRADUATO GRADUATE GRADUATO GRAS GRAMA GRAMA GROSS GROSSERY Moversaria Grocery Moversaria Grow Crescer Grow Crescer Guide Guia Guide Guia Gym Academia Academia Gym Academia Habit 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 Half 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 Handle Lidar con Handle Lidar con Handle Lidar con Harvest Colhaita Harvest Colhaita Harvest Colhaita Harvest Colhaita Favorite Favorito Favorite Favorito Favorite Favorito Favorite Favorito Friendly Amigáveis Friendly Amigáveis Friendly Amigáveis Friendly Amigáveis Frustrate 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 Frustrar Further mais trança garage 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 Garagem Garagem Hammer Martelo Hammer Martelo Hammer Martelo Hammer Martelo Anchorchief Lenço Anchorchief Lenço Anchorchief Lenço Anchorchief Lenço Half Metade Half Metade Handle Lidar com Handle Lidar com Harvest Colheita Harvest Colheita Favorite Favorito Favorite Favorito Friendly Amigáveis Friendly Amigáveis Frustrate 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 Frustrar Further Mais distante Further Mais distante Garage 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 Hammer Hammer Martelo Hammer Martelo Anchorchief Lenço Anchorchief Lenço Ate Ódio Ate Ódio 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 Ate Ódio 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 Ouvir Ir Ouvir Ir Ouvir Ouvir Heaven Seu Heavy Pesado Hide Ocultar Hide Ocultar Hide Ocultar Hiking Caminhava Hiking Caminhava Hiking Caminhava Hiking Caminhada History História 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 Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Holiday Feriado Holiday Feriado Holiday Feriado Holiday Feriado Honest Honesto Honest Honesto Honest Honesto 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 Ate Ódio Ate Ódio Ir Ouvir Ir Ouvir Heaven Seu Heaven Seu Heavy Pesado Heavy Pesado Hide Ocultar Hide Ocultar Hiking Caminhada Hiking History História 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 Hobby Passatempo Hobby Passatempo Holiday Holiday Friado Holiday Friado Honest Honesto 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 Hungry Com fome Com fome Hungry Com fome Com fome Hungry Com fome Hurry Com fome rêve Préahi Pressa. Machucar. 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 If. If. Important. 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 Importante. Introduce. Introduzir. 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 Island. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. Island. Ilha. Jam. Желая. Jam. Желая. Jam. Желая. Желая. Jar. Pot. Jar. Pot. Jar. Pot. Jar. Pot. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Hungry. Com fome. Hungry. Com fome. Hurry. Pressa. Hurry. Pressa. Hurt. Machucar. Hurt. Machucar. If. E se. If. If. E se. Important. Importante. 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 Introduce. Introduzir. Introduce. Introduzir. Island. Island. Ilha. Island. Ilha. Jam. Jelaya. Jam. Jelaya. Jar. Pot. Jelaya. Pot. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Join. Juntz. Join. Juntz. Join. Juntz. Join. Juntz. Jungle. Sielva. Sielva. Jungle. Sielva. Jungle. Sielva. Sielva. Just. Somint. Just. Somint. Just. Somint. Just. Somente. Keep. Manter. Keep. Manter. Keep. Manter. Keep. Manter. Kid. Criança. Kid. Criança. Kid. Criança. Kid. Criança. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Cozinha. Kitten. Gatinho. Kitten. Gatinho. kitten, gatinho, kitten, gatinho, no, conhecer, no, conhecer, no, conhecer, no, conhecer, lake, lago, lake, lago, lake, lago, lake, lago, language, lingua, language, lingua, language, lingua, Join, juntos, join, juntos Jungle, selva, jungle, selva Just, somente, just, somente Keep, manter Keep, manter Kid, criança Kid, criança Kitchen, cozinha Kitchen, cozinha Kitten, gatinho Kitten Gatinho Know, conhecer Know, conhecer Lake, lago Lake Lago Language Língua Language Língua Laundry Lavanderia Laundry Lavanderia Laundry Lavanderia Laundry Lavanderia Lazy Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lazy Preguiçoso Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Língua 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 linha, line, linha, line, linha, line, linha listen, uso, lock, trancar, lock, trancar, lock, trancar, lock, trancar, lock, dor de cabeça, helicóptero, 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 laundry, lavanderia, laundry, lavanderia, lazy, preguiçoso, lazy, preguiçoso, lend, emprestar, lend, emprestar, let, deixei, let, deixei, limit, 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 line, linha, line, linha, listen, uso, listen, uso, lock, trancar, lock, trancar, headache, dor de cabeça, headache, dor de cabeça, helicopter, helicóptero, helicóptero, hug, abraço, hug, abraço, hug, abraço, hug, abraço. Ignorar Inside Dentro Inside Dentro Inside Dentro Inside Dentro Interesting Interessante 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 Umei Deitar Umei Deitar Umei Deitar Leigh Deitar Life Vida Life Vida Life Vida Life Vida Looney Sluitário Looney Sluitário Lonely Solitário Lonely Solitário Lot Muito Lot Muito Lot Muito Lot Muito Lucky Lucky Por sorte Lucky Por sorte Lucky Por sorte Por sorte Machine Máquina Máquina Machine Máquina Machine Máquina Máquina Hug Abraço Hug Abraço Ignore Ignorar Ignore Ignorar Inside Dentro Inside Dentro Interesting Interessante 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 Lay Deitar Lay Deitar Life Vida Life Vida Lonely Solitário Lonely Solitário Lot Muito Lot Lot Muito Lucky Por sorte Lucky Por sorte Machine Máquina Machine Máquina Mad Louco Mad Louco Mad Louco Mad Louco Manor Maneira 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 Março March Março Março, 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 market, um mercado, market, um mercado, market, um mercado. Marry, casar. May, maio. May, maio. May, maio. May, maio. Mean, significar. Mean, significar. Mean, significar. Mean, significar. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. remédio mention missão mention missão mention missão mention missão middle maio middle maio middle maio middle maio mad louco mad louco manner 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 march março march março market mercado market mercado marry casar marry casar may may maio may maio mean significar mean significar medicine remédio medicine remédio mention 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 missão middle maio middle maio might poderia might podria might podria might podria mind mint mind mint mind mint mind miss miss senhorita miss senhorita miss senhorita miss senhorita moment momento 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 money dinheiro money dinheiro money dinheiro money dinheiro Movinho. mover, movie, film, movie, film, movie, film, movie, film. Museum, 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 must, div, must. Deve. Might. Poderia. Might. Poderia. Mind. Mente. Mind. Mente. Miss. Senhorita. Miss. Senhorita. Moment. Momento. Moment. Momento. Money. Dinheiro. Money. Dinheiro. Motion. Movimento. Motion. Movimento. Move. Mover. Move. Mover. Movie. Film. Movie. Film. Museum. Museu. Museum. Museu. Must. Deve. Must. Deve. Nail. Unha. Nail. Unha. Nail. Unha. Need. Precisar. Need. Precisar. Need. Precisar. Need. Precisar. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Neighbor. Vizinho. Nervous. Nervoso Nervoso Nervos Nervoso 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 Never Nunca Never Nunca Never Nunca Never Nunca newspaper jurnal newspaper jurnal newspaper jurnal newspaper jurnal nice, lugal, nice, lugal nice legal nobody minggay nobody minggay nobody minggay minggay loudly out loudly out loudly out loudly out notice aviso prévio notice aviso prévio notice aviso prévio notice aviso prévio nail nha nail nha need precisar need precisar neighbor vizinho nervous 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 Never, nunca. Newspaper, jornal. Nice, legal. Nobody, ninguém. Loudly, out. Notice, aviso prévio. Notice, aviso prévio. Ocean, oceano. Ocean, oceano. Oil, olyum. Oil, olyum. Oil, olyum. Oil, olyum. Once, leves. Once, leves. Once, leves. Once, leves. Magnet, magnético. Magnet, magnético. Magnet, magnético. Magnet, magnético. Match, partida. Match, partida. Match, partida. Match, partida. Measure, medida. Measure, medida. Measure, medida. Measure, medida. Miracle. Miracle, milagre. Miracle, milagre. Miracle, milagre. Miracle, milagre. Modern, modern. Modern, modern. Modern, modern. Modern, modern. Moderno, most, a maioria, most, a maioria, most, a maioria, most, a maioria, neat, arrumado, neat. Arrumado, neat, arrumado, neat, arrumado. Ocean, oceano, ocean, oceano. Oil, oleum, oleum. Once, leves, once, leves. Magnet, magnético. Magnet, magnético. Match, partida. Match, partida. Measure, a medida. Miracle, milagre. Miracle, milagre. Modern, modern. Modern, moderno. Most, a maioria, most, a maioria, neat. Arrumado, neat, arrumado. Noisy, perulento. Noisy, perulento. Noisy, perulento. Noisy, perulento. Nothing. Nada. Often. Frequentemente. Often. Frequentemente. Often Frequentemente Often Frequentemente Only Só Only Só Only Só Only Só Order Ordem Order Ordem Order 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 Own Proprio Own Proprio Own Proprio Own Proprio Pack Pecots Pack Pecots Pack Pecots Pack Pecots Pain Dour Pain Dour Pain Dour Pain Dour Air Par Air Par Air Par Air Par Palace Palacio Palace Palacio 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 Noisy Parulhento Noisy Parulhento Nothing Nothing Nada Nothing Nada Often Frequentemente Often Frequentemente Frequentemente Only Só 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 Order Ordem Order Ordem Own Own Proprio Own Proprio Own Proprio Proprio Own Proprio Palace, palácio, palácio, pardon, perdão, 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 pardon, perdão. Parents, país, pass, passar, 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 pass, 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 pass Peace. Paz. Peace. Paz. Peace. Paz. Peace. Paz. Perfect. Pique. Escolher. Pique. Escolher. Pique. Escolher. Pique. Escolher. Picture. Cenário. Picture. Cenário. Picture. Cenário. Peace. Peça. Peace. Peça. 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 Plate. Placa. Plate. Placa. Plate. Placa. Plate. Placa. Pardon. Perdão. Pardon. Perdão. Parents. País. Parents. País. Pass. Passar. 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 Peace. Paz. 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 Perfect. Perfeito. Perfect. Perfeito. Pick. Escolher. Pick. Escolher. Pique. Escolher. Picture. Cenário. Picture. Cenário. Piece. Peça. 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 Veja. Peça. 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 pilot, piloto, pilot, piloto plate, placa, plate, placa poem, poema, poem, 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 poem potato, batata, potato, batata practice, pratica, practice, pratica, practice prefer, preferir-se, prefer, preferir-se, 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 Prize Prémio Public 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 Publico. Pou. Puxar. Pou. Puxar. Pou. Puxar. Pou. Puxar. Pupil. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Aluno. Pupil. Aluno. Puxar. Empurrar. Puxar. Empurrar. Puxar. Empurrar. Puxar. Quartar. Trimestre. Quartar. Trimestre. Quartar. Trimestre. Quartar. Trimestre. Poem. Poema. 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 Potato. Batata. Potato. Batata. Practice. Practice. Pratica. Pratica. Prefer. Preferir. Prefer. Preferir. Prize. Prémio. Prize. Prémio. Public 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 Pole Puxar Puxar Pupil Aluno Pupil Aluno Push Empurrar Push Empurrar Quarter Trimestre Quarter Trimestre Quick Rápido Quick Rápido Quick Rápido Quick Rápido Quite Bastante Quite Bastante Quite Bastante Quite Bastante Race Corrida Corrida Race Corrida Race Corrida Corrida Race Levantar Raise Levantar Raise Levantar Raise Levantar Read Ler Read Ler Read Ler Read Ler Record Registro Record Registro Registro Record Registro Refuse Recusar Refuse Refuse Repair 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 Reparar Respeito 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 Opposite Opposto Opposite Opposto Opposite Opposto Opposite Opposto Quick Rápido Quick Rápido Quite Bastante Quite Bastante Race Corrida Race Corrida Raise Levantar Raise Levantar Read Ler Record Record Registro Record Registro Refuse Recusar Refuse Repair 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 Respect Respeito. Opposite. Opposto. Outside. Lado fora. Outside. Lado fora. Outside. Lado fora. Outside. Lado fora. Past. Passado. Past. Passado. Past. Passado. Peanut. Amendoem. Peanut. Peanut. Amendoem. Peanut. Peel. Descasca. Peel. Descasca. Peel. Descasca. Peel. Descasca. Pessoa Please Por favor Please Por favor Please Por favor Please Por favor And Lagoa Post Office Agência dos Correios 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 Private Privado Private 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 Quickly Rapidamente Quickly Rapidamente Quickly Rapidamente Quickly Rapidamente Outside Lado Fora Outside Lado Fora Past 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 Passado Past Past Passado Peanut Amendoi Peanut Amendoi Peel Descasca Peel Descasca Person Pessoa Person Pessoa Please Por favor Please Por favor And Lagoa And Lagoa Post office Agência dos Correios Post office Agência dos Correios Private Privado Private Privado Quickly Rapidamente Quickly Rapidamente Restore Restorar Restore Restorar Restore Restorar Restore Restorar Return Return Retorna Return Retorna Retorna Return Retorna Rich Rico Rich Rico Rich Rico Rich Rico Rock Rock Rocha Rock Rocha Rock Rocha Rocha Role Vista Role Vista Role Vista Role Vista Role Vista Rosa 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 Rude Bruceiro Rude Bruceiro Rude Bruceiro Rude Bruceiro Rush Pressa Rush Pressa Rush Pressa Rush Pressa Sail Vela Sail Vela Sail Vela Sail Vela Salty Salgado Salty Salgado Salty Salgado Salty Salgado Restore Restorar Restore Restorar Return Retorna Return Return Retorna Rich Rico Rich Rico Rock Rocha Rock Rocha Rocha Vista Role Roja Vista Roja Rosa Roja Rude Grosseiro Rude Grosseiro Rush Pressa Rush Pressa Sail Vela Sail Vela Salty Salgado Salty Salgado Sand Araya Sand Araya Sand Araya Sand Araya Save Salve Save Salve Save Save Salve Save Salve Schedule Coronograma Schedule Coronograma Schedule Coronograma Schedule Coronograma Coronograma Schedule Coronograma Science. Scratch. Cussar arranhão. Scratch. Scratch. Cussar arranhão. Scratch. Cussar arranhão. Second. 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 Seam. Peres? Seam. Peres? Seam. Peres? FRAZE SERVIR 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 Several De várias Several De várias Several De várias Several De várias Sand Areia Sand Areia Save Salve Save Salve Schedule Cronograma Schedule Cronograma Science Ciência Science Ciência Scratch Cussar Arranhão Scratch Cussar Arranhão Second Segundo Second Segundo Seem Seem Parece Seem Parece Sentence Frase Sentence Frase Serve Servir Serve Servir Several De várias Several De várias Shall Deve Shall Deve Shall Deve Shall Deve Shape Forma Shape Forma Forma Shape Forma Forma Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Shelf shelf, stand, shine, brilho, shine, brilho, shine, brilho, shine, brilho, shine, brilho, shoot short ... gritar. ... exposição. show, exposição, show, exposição, show, exposição shy, tímido, shy, tímido, shy, tímido shall, deve, shall, deve shape, forma, shape, forma share, compartilhar, share, compartilhar shelf, stand, shelf, stand shine, brilho, shine, brilho shoot, tiro, shoot, tiro short, vášu, short, vášu shout, gritar, shout, gritar show, exposição, show, exposição shy, tímido, shy, tímido sign, placa, sign, placa sign, placa, sign, placa sign, placa silent, silencioso since, desde já since, desde já since, desde já since, desde já sr, 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 sr. sr, 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 Sexto Size Size Tamanho Size Tamanho Size Tamanho Skit Flar Skit Flar Skit Flar Flipe Dormir Flipe Dormir Flipe Dormir Flipe Dormir Smart Intelligente Smart Inteligente Smart Inteligente Smart Inteligente Sign Placa Sign Placa Silent Silencioso Silent Silencioso Since Desde há Since Desde há Sir Senhor Sir Senhor Sit Sentar Sit Sentar Sexto 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 Size Tamanho Size Tamanho Skip Pular Skip Pular Sleep Dormir Sleep Dormir Smart Intelligente Smart Intelligente Smooth Suave Smooth Suave Smooth Suave Smooth Suave Sneeze Expire Snee Sneeze Espirar Sneeze Expirar Sneeze Expirar Expirar So Assim. Soil. Solo. Soil. Ruff. Soil. 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 Rough. Ruz. Rough. Ruz. 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 Sack. Saco. Sack. 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 sale, venda, sale, venda, sale, venda, sale, venda. Scared, assustado, 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 assustado. Seventh, séptimo, séptimo, séptimo. Something, alguma coisa. Smooth, suave. Sneeze. Espirrar, sneeze, espirrar. Sow, assim, sow, assim. Soil, solo, soil, solo. Rough, ruse, rough, ruse. Sack, saco, sac, saco. Sale, venda, sale, venda. Scared, assustado. Scared, assustado. Seventh, sétimo, sétimo. Sétimo, sétimo. Something, alguma coisa. Alguma coisa. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Soon, em breve. Soon, em breve. Soon, em breve. Soon, em breve. Sour, azidar. Sour. Space. Espaço. Espaço. Space. Espaço. Space. Espaço. Wolf. Lobun. Wolf. Lobun. Wolf. Lobun. Wolf. Lobun. Speech. Diskursu. Speech. Diskursu. Speech. Diskursu. Speech. Diskursu. spend, gastar spend, gastar spend, gastar spider, araña spider, araña Aranha Spread Espalhar Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Somewhere Algum lugar Somewhere Algum lugar Soon Em breve Soon Em breve Sour Azidar Sour Azidar Space Espaço Space Espaço Wolf Lobo Wolf Lobo Speech Discurso Speech Discurso Spend Gastar Spend Gastar Gastar Spider Aranha Spider Aranha Spread Espalhar Spread Espalhar Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Ficar de pé Stand Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Stand Ficar de pé Ficar de pé Estação no grau step, degrau still, ainda still, ainda still, ainda story, história story, história story, história strange estranho strange 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 strike greve strike greve strike greve Strike, grave, stupid, 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 stupid. Such, tal, such, tal, such, tal. such, tal, funny, ensolearado, funny, ensolearado, funny, ensolearado, supply, fornecem, supply, fornecem, supply, fornecem, supply, fornecem, supply, fornecem. Station, estação, station, estação, step, Degrau. Step. Degrau. Still. Ainda. Still. Ainda. Story. História. Story. História. Strange. Estranho. Strange. Estranho. Strike. Greve. Strike. Greve. Stupid. Estúpido. Stupid. Estúpido. Such. Tal. Such. Tal. Sunny. Ensolearado. Sunny. Ensolearado. Supply. Fornecem. Supply. Fornecem. Sweet. Doce. Sweet. Doce. Sweet. Doce. Sweet. Doce. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Table. Mesa. Table. Mesa. Table. Mesa. Table. Mesa. Take. Leva. Take. Leva. Take. Leva. Take. Leva. Take. Leva. Gosto. Taxi. Taxi. Teach. Ensinar. Teach. Ensinar. Teach. Ensinar. Teach. Ensinar. Tell. Contar. Tell. Contar. Terrible. Terrible. Trivial. Then. Do que? Then. Do que? Then. Do que? Then. Do que? Sweet. Doce. 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 Swing. Balanço. Balanço. Table. Mesa. Table. Mesa. Take. Leva. Take. Leva. Taste. Gosto. Taste. Gosto. Gosto. Taxi. 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 Ensinar. Teach. Ensinar. Ensinar. Tell. contar tell contar terrible 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 van do que van do que theater 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 thief ladra-o thief ladra-o thief ladra-o thief ladra-o think pensar Think Pensar Think Pensar Think Pensar This Isto This Isto Isto This Isto Thou Apesar Thou Apesar Thou Apesar Thou Apesar Through Através Through Através Through Através Through Através Stomachache Dor de estômago Stomachache Dor de estômago Stomachache Dor de estômago Stomachache Dor de estômago Throw Lançar Throw Lançar 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 Throw Lançar Tie Gravata Tie Gravata Tie Gravata Tie Gravata Tiny Tiny Muito Pequeno Tiny Muito Pequeno Tiny Theater 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 Thief Ladra-o Thief Ladra-o Think Pensar Think Pensar This Isto This Isto Deu Apesar Deu Apesar Through Através Through Através Stomachache Dor de estômago Stomachache Dor de estômago Throw Lançar Throw Lançar Tie Gravata Tie Gravata Tiny Muito pequeno Tiny Muito pequeno Tired Cansado Tired Cansado Tired Cansado Together Juntos Together Juntos Together Juntos Together Juntos Tongue Língua Tongue 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 Língua Tongue Língua Língua Varrer Sweep 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 Varrers Sweep Varrers Tear Lágrima Tear Lágrima Tear Lágrima Tear Lágrima Dís Estes Dees Estes Estes Dís Estes Estes Tu Também Tu Também Tu Também Tu Também tour town Cidade Tired Cansado Together Juntos Tongue Tongue Língua Subject Subject Sweep Tear Lágrima Tear Lágrima These Estes Estes Town Cidade Town Cidade Traditional 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 viagem 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 treasure tesouro 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 trip viagem viagem trip viagem trip viagem trouble problema trouble problema problema trouble problema trust confiar em trust confiar em trust confiar em trust confiar em twice duas vezes — twice duas vezes duas vezes dois vezes Duas vezes. Compreendo. Understand. Compreendo. University. Universidade. University. Universidade. University. 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 Universidade. Traditional. Tradicional Travel Viagem Travel Viagem Treasure Tesouro Treasure Tesouro Trip Viagem Trip Viagem Trouble Problema Trouble Problema Trust Confiar em Trust Confiar em Twice Duas vezes Twice Duas vezes Umbrella Guarda-chuva Umbrella Guarda-chuva Understand Compreendo Understand Compreendo University University Universidade Universidade Upset Chateap Upset Chateap Upset Chateap Upset Useful Useful Útil Useful Útil Useful Útil Useful Útil Valuable 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 Valioso Valuable Valioso 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 Varies Vários Various Vários 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 Vast PASTA DE DENTES VISÃO VILLAGE 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 WAIT WAIT UPSET UPSET USEFUL ÚTIL USEFUL ÚTIL VALUBLE VALIOSO VALIOSO VARIOS 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 VAST GRANDE VAST GRANDE TOOTHPASTE PASTA DE DENTES TOOTHPASTE PASTA DE DENTES VILA VISÃO VILA VISÃO VILLAGE 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 ALDÀHEA VILLAGE WAIT Esperar Wait Esperar Wall Peria Wall Peria Want Care Want Care Want Care Want Care We Nós We Nós We Nós We Nós Where Vestem Where Vestem Where Vestem Where Vestem What Que What Que What Que What Que Where Onze Where Onze Where Onze Where Onze Which Qual Which Qual Which Qual Which Qual Why porquê? why porquê? why porquê? why porquê? will vai will vai will vai will vai wish desejo wish desejo wish desejo wish desejo without say without say without say without say want quer want quer we we nós where vestem where vestem what what que que where ons where ons which 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 qual why porquê? why porquê? will vai will vai wish wish desejo wish desejo without sem without sem wonder 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 maravilla work trabalhos work trabalhos work trabalhos work trabalhos yarn fio yarn fio yarn fio yarn fio yet ainda yet ainda yet ainda yet ainda young jovem young jovem young jovem young jovem toothache d grit toothed egg toothed egg toothed egg toothed egg цо tipo tipo tithe tipo tipo usually Usualmente. Who's? De quem? Who's? De quem? Who's? De quem? Who's? De quem? Winner Vencedora Winner Vencedora Winner Vencedora Winner Maravilha Wonder Maravilha Work Work. Trabalhos. Work. Trabalhos. Yarn. Fio. Yarn. Fio. Yet. Ainda. Yet. Ainda. Young. Jovem. Young. Jovem. Tooth egg. Dor de dente. Tooth egg. Dor de dente. Tide. Tipo. Tide. Tipo. Usually. Usualmente. Usually. Usualmente. Whose. De quem? Winner. Vencedora. Winner. Vencedora. Amen. 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 Amen.